E aí pessoal do canal, vou tá começando a partida aqui, jogando com mortes aí, é padrão aí da sociedade, jogando com o Brawler mais difícil do jogo aí também, é um dos Brawler mais skill aí, é o Algoz mais skill do jogo, pessoal é bizarro o quão forte o kit tá, meu Deus do céu, parece até um personagem de Tom Force, sabe aqueles personagens que são completamente destrutivos, só uma entidade pode derrotar eles? Esse é o kit, o kit só uma entidade pode derrotar essa praga aí, tá, um pior que uma praga, é um personagem de Tom Force, sabe aquele pica-pau, esses personagens aí mano? Eu fiquei em segundo por causa desse kit aí, ó, eu quase, eu escapei, escapei, beleza, aí tá tudo certo, também, bem fácil aí, ele caiu gol super, as coisas aí, o escudo protetor, Sobrou 12 de AKP, pessoal, eu tô quase morrendo, dá uma cuspida em mim, já era, aí beleza, mas assim pessoal, tá impossível vencer o kit no meta atualmente, e falo que o melhor suporte aí é o Byron, imagina se fosse, imagina se não fosse o kit, mano, assim, o kit tá impossível no meta, Ele gruda em você e tem um poder de estrela, é, como fala, unha e carne, alguma coisa assim, tá louco? É um poder de estrela muito, mas muito chato, é o maior personagem de Tom Force, é bizarro quão forte ele é, Ele tem uma estratégia assim, tão simples, que é só você pular e já era, acabou, acabou, finalmente, tipo, ele nem pulou essa partida em mim, eu acho que ele pulou, quer ver, ó, ele pulou, ó, ele tentou pular, mas ele acabou só matando eu com, com, com as garras dele mesmo, você segue aí, curta e comenta se você gostou do partido, beleza? Falou! Falou!